O Corinthians está disputando a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17. PC, volante da equipe do Parque São Jorge, relembra a campanha corintiana na competição e destaca o poder de reação do time. Confira. A TV FPF volta a destacar o Campeonato Paulista Sub-17, competição que está em sua terceira fase. Vamos falar um pouco sobre a campanha do Corinthians e para falar sobre isso, estamos aqui com o PC, volante da equipe, quatro gols nesse Paulista, né PC? Queria que você recordasse aqui um pouco da campanha do Corinthians nessa competição. Certo, primeira fase muito boa, batamos apenas um jogo, um jogo dentro de casa. Segunda fase começamos mal, tropeçando contra o Paulino em casa, mas o time não se abateu não, fomos em busca dos resultados. Ganhamos a segunda partida, a terceira, fomos lá enfrentar o Marília e ganhamos de novo. Agora a terceira fase, tramo com o pé esquerdo, né? Taltamos dois jogos, perdemos contra a ponte e semana passada acabamos ganhando da ponte, que é o quarto jogo. E isso aí é um passo bom, porque o time deu uma desfalcada, né? E aí ficou meio assim, cabisbaixo, sabe? O time mudou, não estava tão entrosado. Mas acredito que agora com essa vitória, com os apontes pretas, tem tudo para ganhar da portuguesa, ganhar do Marília, chegar nas quartas de final com tudo aí, se Deus quiser ser campeão. Você citou o tropeço no início da segunda fase, o time depois mostrou poder de reação e de recuperação dentro do campeonato. Você acha que isso vai acontecer também nessa terceira fase? Porque como você disse, o time começou com o pé esquerdo, como você falou, sem marcar gols, inclusive, nos três primeiros jogos, e agora uma vitória. E o grupo está muito embolado também. Vem essa reação também agora nessa terceira fase? Com certeza, com certeza. Em três jogos a gente não fez nenhum gol. Em um jogo a gente pôde fazer três gols e muitas chances de fazer muito mais. E a gente tem uma meta, né? Todo jogador quer chegar na final, quer ser lembrado. Então, acho que essa vitória contra a Ponte Preta só vai dar um poder de reação a mais, porque se ganhar da portuguesa também, já elimina a portuguesa. E assim já vai dar mais moral ainda para pegar o Marília dentro de casa, apenas uma vitória simples, já se classifica para as quartas de final. Vocês pegam a portuguesa no final de semana e você já está há um bom tempo aí no Corinthians, né? Já passou por sub-15, por sub-13. Como é enfrentar um outro time grande da capital? Tem aquela mesma rivalidade do profissional? Como é que é? Ah, tem, tem. É falar que jogar no Corinthians é diferente, né? Todo mundo tem raiva do Corinthians, né? Todo mundo entra querendo vencer. E pega esse time que é rival, portuguesa, Palmeiras, São Paulo, Sandwich. Aquele jogo virou um inferno, né? Todo mundo querendo ganhar. Mas, graças a Deus, sempre me dei bem nos clássicos. Você tem um retrospecto positivo, então? Graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.